Olá a todos, eu preparei um vídeo muito simples, eu sou amadora, não sou profissional, o vídeo é um complemento de um cronograma e fala sobre a linguagem teatral. Então eu resolvi fazer uma introdução e esta introdução serve para o primeiro, o segundo e o terceiro ano. O conteúdo é intervenção em arte, o objetivo é valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais e as habilidades, construir critérios para analisar a intervenção em arte, articular imagens, ideias e sentimentos por meios de especificidades dos processos de criação na linguagem do teatro, gerando projetos de intervenção na escola. Então o vídeo, a introdução eu falo um pouco sobre a linguagem teatral no geral, e em seguida eu passo alguns conceitos em relação às modalidades de teatro, como a intervenção em arte. Ok, professora Cássia, então nós vamos ver o seu vídeo. Lembrando que a nossa gravação, ela vai para o YouTube, é sempre uma gravação ao vivo, vocês desculpem as possíveis falhas, né, não é, este vídeo, né, essa gravação, não é uma gravação editada, é do jeito que ela está acontecendo ao vivo, ela vai para o YouTube e vai ficar disponível no YouTube, a gente manda o link para todos vocês. Assim como o vídeo da professora Cássia vai ficar disponível, para quem não conseguir assistir hoje, e também o PowerPoint que nós vamos passar em seguida, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar a minha tela, um minuto de paciência, e vou colocar o vídeo da professora Cássia. Então, compartilhando a tela neste momento. Aí eu vou incluir o áudio do sistema. Estou indo para a minha área de trabalho. Na minha área de trabalho, eu estou clicando aqui na linguagem teatral para abrir o vídeo. Neste momento, eu estou com o vídeo aqui na minha frente, eu vou clicar para que a gente possa ter acesso ao vídeo. Linguagem teatral. Olá! Você já participou de alguma performance? Tem ideia do que é um rapping? Sabe a diferença entre performance e rapping? O que você imagina que seja uma intervenção cênica? Olá, eu sou a professora Cássia de Arte, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a linguagem teatral. Pausei neste minuto para perguntar para a Lilian se está ok, se vocês estão visualizando o vídeo em tela cheia. Está sim, Silvia. Está em tela cheia e o áudio está funcionando normalmente. Pode seguir. Vamos seguir, então, com a videoaula da professora Cássia com o tema Teatro para o Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiros anos. O nosso tema do terceiro bimestre. Podemos compreender o teatro como uma arte que se constitui essencialmente da presença de, ao menos, um indivíduo em cena e de outro que o observa. A arte teatral está fundamentalmente centrada na figura do ator e nas suas possibilidades de comunicação com o espectador, através da utilização da palavra e do corpo, da exploração de diversas sonoridades, dos gestos e movimentações. Contudo, enquanto linguagem artística, o teatro pode se valer de variados outros elementos de significação para comunicar algo aos espectadores, utilizando-se diversos signos visuais, como os gestos do ator, os adereços de cena, os figurinos, o cenário, a iluminação, os sonoros, como textos, canções, músicas e efeitos sonoros. Existem também espetáculos teatrais que utilizam ainda olfativos, como aromas de perfumes ou essências, cheiros de defumador, odor de alimentos conhecidos, ou signos táteis, como quando o ator trava algum contato corporal com um espectador para lhes comunicar algo. Portanto, eu resolvi mostrar para vocês alguns conceitos importantes para facilitar no desenvolvimento das habilidades propostas desse momento. Intervenção cênica, rapping, performance, quarta parede e teatro pós-dramático. Portanto, para ampliação do nosso repertório, foram elencados alguns conceitos importantes para o desenvolvimento das atividades. Vamos conhecer? Intervenção artística são manifestações criadas e organizadas por artistas, utilizando formas criativas, estéticas e poéticas, chamando a atenção do público para questões artísticas, ecológicas, geográficas, sociais, políticas, pedagógicas, etc. Essas manifestações acontecem em um local específico ou de um local público, visando fazer novas percepções sobre a arte, atingindo a população próxima. Performance é uma linguagem artística híbrida, baseada na prática teatral, que o artista se utiliza de outras linguagens, como dança, música, pintura, escultura, instalação, fotografia, vídeo, etc. em seu processo de criação e apresentação performática. Durante a performance, não existe a participação do público, sendo este apenas o observador em relação à proposta do artista. Rapping é uma linguagem artística híbrida, diferente da performance, porque, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente apresenta o texto, os atores e a participação direta ou indireta do público espectador. Já a quarta parede é uma parede imaginária, situada na frente do palco do teatro, principalmente no modelo de palco italiano. Num palco de arena, como no circo ou teatro de rua, também pode haver o conceito de quarta parede, embora não tenha necessariamente as outras paredes físicas. Mas a dinâmica do palco de arena, muitas vezes contando com a participação do público em interações, como números de mágicos, palhaços que tentam brincar com as pessoas, através da qual a plateia assiste passiva a ação do mundo encenado. A quebra da quarta parede acontece quando determinado personagem interage com o público. As apresentações teatrais são feitas como se estivessem dentro de uma caixa e existem duas paredes laterais, uma parede ao fundo, onde geralmente fica o cenário, e a parede da frente, que é onde o público se encontra. Ao falar com o público, os atores estão quebrando a quarta parede. E para finalizar, o teatro pós-dramático, termo formulado pelo crítico e professor de teatro alemão, Hans de Sleman, trata-se de formas criadas a partir de diretores, grupos de experimentos teatrais, que não se satisfaziam mais com o modo tradicional de se contar a história ou de tratar o real a partir de uma dessas formas tradicionais. Caracteriza-se por um teatro que não está na dinâmica da história e do personagem, partindo da hipótese de que, desde os anos 70, ocorre uma profunda ruptura no modo de pensar e fazer teatro. O teatro pós-dramático seria uma extensão do teatro da estética pós-moderna dos anos 60, que coloca novos paradigmas da cena e da dramaturgia como valorização da autonomia da cena e a recusa de qualquer tipo de texto centrismo. E aí, galera, agora é possível responder as questões do início deste vídeo? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima! Muito bem, professores. Gostaram? Vocês viram a professora Cássia fazendo as explicações? Ela estava falando sobre a linguagem do teatro para os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Nós temos aqui um problema que alguns professores estão dizendo que não estão visualizando ou ouvindo. Lilian, você poderia dizer por quê? Olha, Silvia, eu não sei responder o porquê, pois está funcionando normal. Eu não sei se, de repente, tem que ver com o professor. Eu vou pedir para quem não visualizou me falar aqui no chat se está acessando do e-mail institucional, se está utilizando ou aplicativo ou navegando online, porque só se for algo nesse sentido. Alguns professores estão colocando aqui que saíram e entraram novamente e aí funcionou. Então, não sei dizer exatamente, porque estava funcionando normal. Aí são questões particulares mesmo. Aí tem que ver de um por um o que foi que aconteceu, porque o vídeo passou normalmente. Então, eu vou pedir para quem teve problema para visualizar, colocar lá no chat, tá bom? Eu vou acompanhar aqui. Eu vou pedir para que a professora Cássia, que fez a videoaula sobre teatro para os anos primeiros, segundos e terceiros do ensino médio, coloque a tela cheia. O vídeo da professora Cássia, abra sua câmera. O vídeo da professora Cássia ficará disponibilizado no site da diretoria de ensino, assim como esta gravação ficará disponível no site da diretoria de ensino e também o PowerPoint que nós vamos passar em seguida. Professora Cássia, como você fez esse vídeo para os seus alunos do primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio? Sílvia, o meu método é muito simples. Eu uso o celular para gravação e também utilizo o Vegas, que é um editor de vídeo. Às vezes, eu jogo, vou jogando tudo no Vegas e vou editando. Às vezes, eu também me gravo na frente do próprio computador, no Google Meet, mas é tudo feito de forma simples. Eu sou muito amadora, né? Então, aprendi a utilizar o Vegas com o meu sobrinho, né? Que é um adolescente. As crianças, elas são muito desenvolvidas nessa questão da informática e eu estou me virando aí. De vez em quando, eu preparo alguns vídeos, mas não existe, assim, nenhuma... Eu acho que deve ter muitos professores que devem estar arrasando com os vídeos, né? Os artistas aí da nossa área. Mas, enfim, é tudo muito simples. É feito pelo celular e pelo editor de vídeos Vegas. É só isso. Te passo, então, uma palavra, Silvia. Então, eu vou perguntar para os professores. Vocês têm feito vídeo para os seus alunos? Coloquem aí no chat. Vocês já gravaram algum tema para a escola de vocês? Que ferramenta vocês usaram? Enquanto isso, eu vou perguntar para a professora Cássia qual foi o objetivo deste seu vídeo sobre teatro. O objetivo é valorizar, como eu disse no início da nossa reunião, é valorizar e influir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais. Muito bem. E com essa participação aí. E também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural, através dessas intervenções artísticas. Muito bem, professora Cássia. Você trabalhou intervenção artística, performance, happening, quarta parede e teatro pós-dramático, que é o teatro pós-moderno, que são temas totalmente pertinentes aos nossos alunos do ensino médio. E fica aí como sugestão para que outros professores também trabalhem esses temas no ensino médio. Professora Cássia, última pergunta. Como nós conversamos um pouquinho antes dessa apresentação, você havia me dito que o seu planejamento para 2021 já está feito. Que esse trabalho online, embora bastante sofrido no começo desta pandemia, na verdade, e no fim, acabou ajudando a fazer uma organização de trabalho de maneira que 2021 já está planejado. Pode falar sobre isso? Sim, exatamente, Silvia. Eu tenho as minhas colegas de trabalho, de arte, e a gente vem trocando algumas ideias. e numa dessas conversas nós concluímos que esses cronogramas semanais, eles estão todos organizados já, né? Inclusive, eu estou pensando até em imprimir e montar também uma pasta manual. Não só a digital, mas a pasta manual com todos os meus cronogramas prontos, né? E organizado para o ano que vem. e também estou pensando seriamente em fazer já um portfólio digital, né? Artístico, para, com todos esses conteúdos, essas imagens trabalhadas, vídeos, eu acho que é bem interessante para a nossa carreira toda essa organização, um trabalho organizado, né? Eu acho que todos nós, né, estamos nos organizando. Automaticamente, a organização está feita, né? Na verdade, eu não sou muito organizada, eu tenho amigas mais organizadas, e eu me espelho muito nelas, né? Então, conversando com a minha equipe, é que eu percebi que automaticamente eu também estou bem organizada, e eu vou transformar tudo isso num grande portfólio de arte. Muito bem! Aplausos para a professora Cássia, que colaborou conosco na 11ª TPC. Aplausos a todos os professores que têm se esforçado bastante para atingir os seus alunos e para colaborar com a escola. Neste momento, eu vou ativar o mudo de todos para continuar a nossa conversa sem interferência. quem quiser depois conversar, eu vou passar um PowerPoint agora, e quem quiser conversar, nós poderemos conversar pelo chat depois ao vivo, mas neste momento é importante ativar o mudo de todos para que não haja interferência com relação à nossa apresentação. Ok? Silvia, eu vou ficar no mudo também, tá? Eu estava vendo aqui no chat alguns professores falando da timidez, né? Mais tímida do que eu, Silvia. Eu acho que não existe. Eu sou muito tímida mesmo e para mim está sendo um grande desafio, né? Tudo isso. Fico feliz comigo mesma neste momento. e para os meus colegas tímidos, sejam corajosos. Isso. Como eu estou sempre. Parabéns, professora Cássia, parabéns a todos vocês que estão se esforçando aí ao máximo para trabalhar com seus alunos. Neste momento eu ativei o mundo de todos, né? E nós vamos passar agora, tchau, professora, um PowerPoint a partir dos temas que foram trabalhados com a professora Cássia. Ok? Então, nós vimos que a professora Cássia deu sugestões de trabalho com teatro, que é a linguagem do terceiro bimestre, e a partir destes conceitos nós vamos trabalhar agora do primeiro ano do ensino fundamental ao nono ano dos anos finais. O que é que nós vamos trabalhar? Intervenção artística, performance, happening, quarta parede e teatro pós-dramático. Os temas que foram trabalhados no ensino médio. Lembrando que para os anos iniciais nós fazemos tudo muito de maneira lúdica, em forma de brincadeira, para atrair as crianças para as linguagens artísticas, que nós trabalhamos nas nossas escolas estaduais do Estado de São Paulo. Lembrando que nós seguimos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que o Estado de São Paulo possui o currículo oficial, que é o currículo paulista, agora do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. E nós, professores do Estado de São Paulo, todos nós seguimos o currículo oficial. E é claro que na nossa diretoria de ensino de Mauá não seria diferente. Estamos trabalhando no terceiro bimestre a linguagem teatro. E como trabalhar estes conceitos do primeiro ao nono ano, começando do primeiro ano, segundo, terceiros anos, de uma maneira bem lúdica, ou seja, em forma de brincadeira, onde nós vamos introduzir a linguagem teatral, até a gente chegar no terceiro ano do ensino médio, onde os alunos precisam formular conceitos, e nós vamos principalmente formar bons espectadores de teatro. É claro que em nossas turmas poderá ter alguns alunos que se interessem por teatro, por música, por dança, por artes visuais, e se tornem artistas. mas o nosso objetivo principal é formar um público que entende, valoriza, aprecia a linguagem artística. Neste momento, eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês. Então, um minutinho, eu vou colocar o compartilhar, eu vou abrir aqui o PowerPoint, então demora às vezes um pouquinho para abrir, décima primeira ATPC de arte, cliquei, demora um pouquinho para baixar os slides, que não são muitos, porque vocês, por favor, vão colocando no chat todas as dúvidas que vocês estão tendo com relação à linguagem teatro, nas séries que vocês vão trabalhar essa semana, lembrando que a sugestão, qual é a sugestão? que vocês trabalhem por semana, semanalmente, quarta-feira, nós temos as nossas ATPCs. Então, o dia da quarta-feira é um dia de estudar, de participar das ATPCs, de planejar as aulas da próxima semana. Na quinta e sexta-feira, nós sugerimos que vocês postem as atividades para a semana que vem e na segunda e na terça-feira corrijam as atividades dos alunos. O que nós estamos apresentando é sempre sugestões de aula para ajudar vocês no trabalho do dia a dia. Então, nós estivemos aqui com a professora Cássia apresentando um vídeo, uma videoaula com o tema teatro para os anos primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Mas como trabalhar estes conceitos do primeiro ano ao nono ano? Então, nós vamos complementar agora através desse PowerPoint. Ok? Todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, que daqui a pouco nós vamos conversar. Não são muitos slides e o que nós vamos apresentar são sugestões. Ok? Nós temos uma professora falando que nas habilidades do terceiro bimestre apresenta música. Não. No terceiro bimestre nós vamos trabalhar teatro e daqui a pouco nós vamos conversar sobre todas essas dúvidas. Ok? Vamos ver então como fica do primeiro ao nono ano? Vamos lá. Vamos trabalhar esses temas do primeiro ao nono ano? Intervenção artística, quarta parede e quebra da quarta parede e teatro pós-dramático. Ai, mas como assim? Primeiro, segundo, terceiros anos com as crianças de seis, sete, oito anos? Nós trabalhamos de maneira lúdica atraindo as crianças para a linguagem teatral. Nós não vamos formular conceitos complicados para os alunos dos anos iniciais, mas o professor sabe muito bem o que está fazendo e qual é a habilidade que ele está trabalhando. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar do primeiro ao quinto anos? É a habilidade do ensino fundamental do primeiro ao quinto, arte, habilidade número dezenove. Qual é essa habilidade? Descobrir teatralidades na vida cotidiana. Olha aí, teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais, variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e de narrativas. Hum, não é interessante? Para isso, vamos compartilhar algumas ideias e nós sempre sugerimos vídeos no YouTube. São sugestões e toda vez que vocês sugerirem vídeos do YouTube para os alunos de vocês, vocês precisam assistir o vídeo completo para ver se está adequado a idade dos alunos de vocês. Então, eu compartilho aqui um vídeo que nós não vamos passar agora, tá? Mas, depois, nós vamos enviar esse PowerPoint para o e-mail de vocês, vocês poderão visualizar todos esses PowerPoints e também ficará disponível no site da diretoria de ensino, onde todos vocês poderão entrar nesse vídeo do YouTube que fala como fazer teatro do primeiro ao quinto ano. É bastante interessante. Intervenção artística para o primeiro e o segundo anos iniciais. O que que vocês acham de trabalhar teatro usando objetos? Teatro usando objetos pode ser considerado como uma intervenção artística na função natural de um objeto? Vamos observar a figura ao lado. Onde nós temos uma personagem, onde uma vassoura se tornou o cabelo da personagem. Observem a figura. A vassoura deixa de ser um objeto do cotidiano para se transformar em parte desta personagem que vocês estão vendo na figura. Ou seja, nós fizemos uma intervenção artística em um objeto, tiramos ele da sua função natural e vamos colocar este objeto em outra função. Nós estamos fazendo também uma intervenção artística. Intervenção artística às vezes não é só pintar um espaço. quando eu pinto o muro da escola, a parede de um prédio, a faixa de pedestre numa rua, eu estou fazendo uma intervenção artística. Mas eu também estou fazendo uma intervenção artística quando eu pego um objeto de uso cotidiano e transformo esse objeto e dou a esse objeto um outro status, um outro uso. Interessante. Vamos pensar sobre isso? Então nós podemos ter um pedaço de pano que se transforma num animal, nós podemos ter uma peneira de chá que se transforma num objeto, um príncipe, uma princesa, um rei. Sim! E para isso nós podemos assistir muitos vídeos que vão nos orientar. Tá? Então vamos começar a pensar primeiro e segundo anos, pegar um vídeo curto do YouTube, enviar para os nossos alunos, é claro que os pais e os responsáveis também vão assistir, enviem para os alunos e para esses pais ou responsáveis o objetivo dessa aula. Assim eles vão começar a entender o que é que nós estamos trabalhando com os nossos alunos e a sugestão para essa semana que primeiro e segundo anos trabalhem com teatro objeto. Só primeiro e segundo ano? É claro que não. Nós podemos trabalhar teatro objeto do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. A maneira como nós trabalhamos é que é diferente. Nos primeiros anos nós fazemos de uma maneira lúdica, como se fosse uma brincadeira. Teatro de objetos, o que é isso? Uma chaleira pode virar uma maria fumaça e um saca-rolha pode virar uma bailarina? Ó, estou delirando? Isto é possível no teatro de objetos? Para quem não conhece, o teatro de objetos é uma vertente do teatro de animação. Então, vamos compartilhar algumas ideias em relação ao teatro dos objetos e eu sugiro um site para vocês que estão aí com letras azuis, vai para Rua Menino. Quando vocês entrarem nesse site, vocês vão ter muitas ideias de como trabalhar teatro de objetos. Ok? Tá? É, vamos seguindo. Sugiro para vocês, vocês estão com um caderninho, com uma agenda, anotando? Sugiro para vocês, professores, que procurem o teatro de objetos do grupo Rá-Tim-Bum. Se vocês colocarem na linha do YouTube, na linha de pesquisa do YouTube, Rá-Tim-Bum, dois pontinhos, a princesa e o sapo, e vai o link do YouTube aí, depois que vocês tiverem os powerpoints na mão, vocês poderão ver. Se vocês colocarem Rá-Tim-Bum, a princesa e o sapo, na linha de pesquisa do Google, sugiro para vocês que vejam esse vídeo, não deixem de ver esse vídeo, por favor, pesquisa a nossa artista do grupo Rá-Tim-Bum está trabalhando. A princesa é uma rosa, então, ela conta a história, a princesa é uma rosa, este pegador, esta pinça, é o sapo, e há uma conversa entre a rosa, que é a princesa, e a pinça, que é o sapo. A conversa é a seguinte, a princesa fala para o sapo, ó, eu perdi a minha bola naquela lagoa, e o sapo fala, ah, posso pegar para você, a lagoa é um pote de vidro com água e uma bolinha, o sapo, que é uma pinça, pega a bola e entrega para a princesa, e aí, como é que se desenvolve essa história, como é o final dessa história contada por objetos, aonde eu tiro a função natural do objeto, a rosa é uma princesa e a pinça é um sapo, um vaso com água é a lagoa com a bolinha, não é interessante trabalhar isso com os anos iniciais? É uma sugestão para vocês, lembrando que tudo que nós fazemos aqui são sugestões de trabalho para a semana. outra sugestão para trabalhar com teatro agora para os terceiros e quartos anos iniciais é o teatro de sombras. que que é um teatro de sombras? O teatro de sombras também usa performance? A companhia quase cinema desenvolve um trabalho híbrido que pesquisa o teatro de sombras e o seu alcance como possibilidade estética e poética da imagem num diálogo com a dança, o cinema, as artes visuais e a performance. Vamos compartilhar a ideia da companhia quase cinema? Está aqui no YouTube, o link está aqui, que depois vocês poderão acessar. Mas eles trabalham teatro de sombras e é muito bacana trabalhar teatro de sombras com os alunos dos terceiros e quartos anos. Lembrando que a lanterna será a lanterna do celular. Ok? Vamos pedir para que os nossos alunos do terceiro e quarto ano façam a partir da caixa de sapato ou uma caixa de papelão um teatro para projetar as suas sombras. Então vai uma ideia aí como construir um teatro de sombras do YouTube onde nós apresentamos um menino de cerca de 10 11 anos que está ensinando como fazer um teatro de sombras e também uma ideia muito simples de como fazer um teatro de sombras a partir de dois rolos quatro rolos de papel higiênico e uma folha de sulfite não precisamos mais do que esticar uma folha de sulfite prender essa folha de sulfite e projetar uma luz atrás dela fazer nossas personagens recortadas no papel de maneira muito simples e aí nós já temos um teatro de sombras vamos sugerir alguns vídeos do youtube para que os nossos alunos aprendam mais sobre essa forma de teatro e vamos sugerir que eles façam o seu próprio teatro de sombras o que é que vocês acham é uma boa sugestão para os terceiros e para os quartos anos o que que vocês acham dessa ideia seguindo para frente olha outra ideia para os terceiros e quartos anos o teatro mágico usando lanterna e celular já pensaram nisso já viram o teatro mágico teatro mágico não é uma linguagem recente ela é usada há bastante tempo no teatro de sombras a luz é projetada de trás para frente do palco e no teatro mágico é feito ao contrário com uma lanterna pode ser lanterna do celular eu projeto imagens na parede ai que interessante você pega um copo plástico um pedaço de plástico transparente canetinhas coloridas e lanterna do celular vocês estão vendo as imagens eu estou vendo alguns professores que estão dizendo que não estão conseguindo ver as imagens está tudo certo Lilian você está vendo a imagem Silvia está me ouvindo sim está tudo certo inclusive eu vou aproveitar a interrupção para falar isso eu já havia dito na semana passada que muitas coisas são problemas de conexão então ontem na reunião que nós fizemos eu você e a Cássia eu também não consegui visualizar as imagens pois havia um problema de conexão minha era uma conexão a conexão da minha casa estava lenta e por isso eu não conseguia ver as imagens é isso que eu estou respondendo no particular aqui para cada professor porque uma vez que o aplicativo está funcionando normalmente todo mundo que está conectado consegue visualizar e um ou outro não consegue eu acredito que seja uma questão de conexão particular da casa de cada um ou não está acessando via aplicativo o que eu já disse também que dificulta então para quem não tem o aplicativo baixado precisa baixar para funcionar melhor e fora isso o que eu sugiro é que vocês entrem em contato eu já havia dito isso na semana passada também por e-mail com a Silvia então naquele arte.mauá eu peço que os professores encaminhem o e-mail institucional deles para você para a gente poder passar para a Juliana e de repente ela abrir um chamado para ver se há algum problema no e-mail institucional do professor e por isso está dificultando o acesso porque a ferramenta Teams a gravação da TPC e a visualização dos slides assim como do som estão normais então para quem está tendo com problemas e essas funcionalidades não estão ok encaminhe depois para a gente através do e-mail arte.mauá.silvia.gmail.com qual é o e-mail institucional de vocês porque só se houver algo errado com o e-mail institucional ou o que eu acredito que muito possivelmente é o que está havendo é um problema de conexão então às vezes a sua internet está lenta e aí o aplicativo não te entrega todas as funcionalidades então quando isso acontece normalmente você ouve a reunião mas você não vê as imagens então por favor professores enviem o e-mail institucional de vocês para a gente verificar e tentem quando isso acontecer desligar o aparelho roteador da casa de vocês e reiniciar a conexão do wi-fi para ver se de repente não melhora tá muito obrigado professora Lilian da nossa diretoria de ensino de Mauá que está colaborando conosco como sempre obrigado hein Lilian ela dá o suporte aqui na parte técnica das nossas ATPCs continuando então com sugestões para o teatro mágico usando uma lanterna que no nosso caso será uma lanterna do celular você pega um copo plástico um pedaço de plástico transparente canetinhas coloridas e o celular recorta o fundo desse copo plástico e cola com o auxílio de uma fita natural né um durex você cola esse plástico e desenha no fundo deste copo com a canetinha desenha personagens bonequinhos pode ser bonequinhos palito sol casinha paisagens e aí à noite com a ajuda dos pais vamos projetar este desenho na parede olha que interessante gente o teatro mágico vocês já tiveram essa ideia já trabalharam essa ideia não é uma ideia bacana para os anos iniciais fazer teatro mágico com a ajuda dos pais assim você já estará trabalhando com os nossos alunos a linguagem teatral isso é muito interessante e falando em projeção de sombras olha que interessante às vezes os nossos alunos eles têm alguns dinossauros em casa né na sua coleção de brinquedos eles têm carrinhos eles têm bonecos e se você segurar esse objeto e com a lanterna do celular projetar na parede o pequeno dinossauro vira um dinossauro quase que tamanho natural olha como isso vai trabalhar a imaginação dos nossos alunos não é interessante? fica aí como sugestão para vocês trabalharem quintos anos nós já podemos trabalhar o conceito da quarta parede no teatro a quarta parede é uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro através da qual a plateia assiste passiva a ação do mundo encenado é através dessa parede invisível que o espectador assiste ao drama a comédia olha que interessante como é que nós vamos trabalhar o conceito quarta parede com os nossos alunos dos anos iniciais primeiro lugar nós podemos pedir para que os nossos alunos dos quartos anos façam fantoches de palitos de sorvete aqui está um link do youtube aonde vocês poderão apreciar como fazer esses fantoches com palitos e existem muitas sugestões que vocês podem obter na internet gente hoje em dia a internet é um motivo de estudo para nós é uma biblioteca aberta online com sugestões de vídeos com textos interessantes então é uma obrigação do professor conduzir os alunos para o bom uso da internet olha que interessante sim é uma obrigação dos professores ajudar os alunos a estarem na internet também para estudo pesquisa combatendo as fake news e ajudando o nosso aluno a crescer então fantoches de palitos de sorvete são ideias que existem assim muitas ideias não é difícil de fazer aonde você coloca você cola um personagem recortado né uma personagem recortada ou se não dobrada personagens simples feitas com dobradura na ponta de um palito que interessante aí você faz um teatro e começa a sua apresentação e com isso você já está trabalhando com os alunos a ideia da quarta parede olha lá que interessante nós temos palitos de sorvete aonde vocês estão vendo a imagem aonde enrolou no palito alguns tecidos coloridos a partir daí foi desenhado as pernas os pés o sapato com canetinha e nós temos várias personagens feitas de palito não é interessante gente os nossos alunos dos quintos anos conseguem trabalhar sim não é é vamos procurar ideias ideias criativas para trabalhar com os nossos alunos dos quintos anos a ideia de quarta parede no teatro e para isso nós vamos ter que fazer um palco mas como é esse palco esse palco pode ser feito com uma simples caixa de sapatos e aí no youtube nós temos a apresentação de um garoto que faz um teatro a partir um teatro físico e para explicar a quarta parede ele usa uma caixa de sapato aberta e o que nós vamos obter aí nós vamos obter um local para apresentar o nosso teatro de fantoches interessante e para ficar mais charmoso ele colou uma cortina e colocou grudou no fundo da caixa de sapato uma paisagem para ambientar a peça que ele irá fazer a partir de fantoches mas vamos lembrar o seguinte é importante cortar em cima da caixa aonde serão introduzidos as nossas personagens corta a parte de cima da caixa e olha como vai ficar olha as crianças brincando vocês estão vendo a imagem olha que interessante podemos usar também palito de churrasco palito de sorvete canudinho e neste exemplo que vocês estão vendo na figura é tudo muito simples é um retângulo aonde as crianças desenharam as suas personagens e aí elas vão criar uma peça e vão contar uma história ok quem não tem uma caixa de sapato pode fazer com uma caixa de papelão então essa é a sugestão para os quintos anos dos anos iniciais trabalhar a quarta parede ou seja o teatro com palco fundo as paredes laterais e a quarta parede que é a parede invisível que separa os atores os artistas do público e quem vai ser o público das nossas crianças os seus pais os seus parentes os moradores da casa e se os alunos puderem eles podem gravar pequenos vídeos da apresentação e enviar para vocês é uma sugestão trabalhar teatro e quarta parede com os quintos anos mas seguindo às vezes pode-se caprichar mais nesse teatro em relação aos elementos pode-se fazer de EVA pintar com canetinha fazer fantoches de tecido isso vai da habilidade de cada um mas o importante é trabalhar o conceito e trabalhar o conceito de maneira lúdica não vamos esquecer disto atrair os nossos alunos para a linguagem teatral desde o primeiro aninho agora para os sextos e nonos anos nós vamos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do sexto ao nono ano habilidade de arte número 27 pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral em diálogo com o teatro contemporâneo a partir dos sextos anos sétimo oitavo e nonos anos nós já podemos conversar com nossos alunos sobre história do teatro e teatro contemporâneo apresentar formas de teatro na pós-modernidade continuando história do teatro a partir dos sextos anos nós podemos falar um pouco sobre a história de teatro nós apresentamos aqui um link do youtube aonde um professor faz uma bela explicação a respeito da história do teatro desde o teatro grego passando pelo teatro na idade média renascença e chegando nos tempos atuais não é um vídeo cumprido mas é um vídeo que inclusive é muito interessante compartilhar com os alunos vamos compartilhar com os nossos alunos links do youtube eles sempre veem o youtube então compartilhem links que falam sobre teatro e aí vocês estarão trabalhando de uma maneira bastante interessante ensinando os alunos a pesquisar na internet conteúdos pertinentes ao assunto que nós estamos estudando ao tema que estamos estudando vamos perguntar para os nossos alunos já fazendo aí um diagnóstico será que os nossos alunos dos sextos aos nonos anos podem imaginar um mundo aonde não havia nem celular e nem internet lembrando que no Brasil a internet os computadores os PCs que é o personal computer eles entram no nosso país com pouco mais de força a partir do ano de 1996 as pessoas começam a ter acesso aos primeiros computadores e à internet então nenhum dos nossos alunos havia nascido nessa época portanto será que eles conseguem imaginar um mundo aonde não havia celular nem internet pergunte para eles peça para eles que escrevam sobre isso e depois explique para eles que neste mundo aonde não havia celular não havia internet não havia televisão e nem o cinema havia sim troca de informações histórias vivências havia o teatro o teatro é uma linguagem que existe desde a pré-história e novas tecnologias não abalaram as antigas formas de fazer arte muito pelo contrário elas foram aperfeiçoadas então o teatro ele poderá estar nos grandes palcos nas grandes construções teatrais famosas e na idade média e na renascença já existia sim construções de teatro assim como na Grécia Antiga era o teatro ao ar livre onde os nossos atores usavam máscaras para ampliar o som da voz aí nós temos algumas peças teatrais famosas vamos falar uma delas o fantasma da ópera de Gaston Leroux esta peça esta peça o fantasma da ópera que está sempre sendo encenada e repetida no mundo todo também se transforma em história do cinema e também se transforma em histórias no youtube e continua sendo apresentada no teatro porque o teatro é uma linguagem que está sendo cada vez mais aperfeiçoada e os artistas procuram novas formas de apresentação de mostrar a sua arte vamos falar para os nossos alunos que às vezes as peças são apresentadas em construções teatrais que são verdadeiros palácios obras de arte arquitetônicas em São Paulo nós podemos dar um exemplo que é o teatro municipal da cidade de São Paulo lindíssimo agora foi restaurado não é aonde nós temos a boca de cena aonde nós temos bem visível a quarta parede que é a parede que separa os artistas do público essa quarta parede só é quebrada quando um artista sai dessa quarta parede imaginária e vai interagir com o público com as pessoas que estão assistindo a peça vamos falar para os nossos alunos que além dessas construções maravilhosas arquitetônicas os artistas de teatro também se apresentam nas ruas é o teatro Mambembe vamos falar sobre o teatro Mambembe com os nossos alunos aí nós vemos o exemplo da peça O Doutor Fracassa onde os artistas trabalham na rua então nós temos as três paredes invisíveis a lateral e a parede do fundo é a própria paisagem do lugar mas ainda existe uma quarta parede invisível na frente que separa o público da história que está sendo contada olha um outro exemplo onde nós temos o teatro a partir de uma Kombi um veículo Kombi antigo trupe os autores do sol então este local serve de caminho e serve também para apresentação de teatro de rua onde os artistas vão a partir da Kombi caminhando pelo Brasil todo se apresentando e levando a linguagem teatral então o teatro ele pode estar em grandes teatros construções teatrais arquitetônicas e também pode estar na rua com as trupes com o teatro Mambembe e continuando vamos mostrar aqui um pouquinho sobre o teatro pós-moderno a professora Cássia no seu vídeo falou que para haver teatro nós precisamos de pelo menos um ator e um espectador não foi isso? se tiver só ator não tem teatro se tiver só espectador não tem teatro mas se tiver pelo menos um ator e um espectador nós temos teatro podemos apresentar para os nossos alunos o artista argentino Matias um Pierre que é o criador do teatro solo aonde um ator apresenta para um único espectador olha que interessante como funciona esse teatro solo que já foi bastante premiado e ele existe na cidade de São Paulo um ator com um espectador pode ser num palco de teatro ou pode ser num local da cidade num prédio em construção num prédio abandonado na rua na praça um ator conta a história para um único espectador aí vocês podem pensar e aí como é que vive esse ator porque o ator no teatro ele vive da bilheteria mas aí entram o que? os nossos mecenas do teatro que são as pessoas que financiam o teatro as peças teatrais e os artistas esse artista ele pode estar dentro de um projeto federal estadual ou municipal porque é uma obrigação e eu repito uma obrigação do poder público divulgar a cultura então existe verba no governo federal estadual e municipal para financiar arte e os artistas então nesse caso mecenas seria o poder público mas também mecenas pode ser uma indústria uma grande indústria uma grande marca os mecenas eles financiam esporte vemos isso muito por exemplo no nosso futebol e outras formas de esporte mas os mecenas também financiam arte aí se torna possível um único ator apresentar para uma única pessoa que é o seu público olha que interessante vamos pedir para que os nossos alunos pesquisem sobre teatro solo é neste tempo de pandemia teatro pela internet vira uma opção então eu coloco um link aí para vocês do diário do litoral e peço para que vocês entrem no link onde eles dão várias opções de como apreciar teatro no distanciamento social e sugiro para vocês para vocês todos professores que entrem no teatro jogo da velha em casa com sesc vou repetir teatro jogo da velha tudo junto em casa com sesc e vocês terão oportunidade de assistir peças teatrais pelo computador de vocês ou pelo celular sendo que o computador tem uma tela maior e se torna até mais interessante em um apenas 30 dias o trabalho do sesc que é teatro jogo da velha em casa com sesc teve 85 mil visualizações olha que interessante e se vocês assistirem e acharem interessante compartilhar com os alunos um pouco do que vocês assistiram do que vocês apreciaram observe o seguinte sempre de acordo com a faixa de idade adequada ao aluno sempre veja antes a festa do começo ao fim e veja se ela está adequada ao aluno de vocês de acordo com a faixa etária e por falar em teatro em tempo de pandemia olha que experiência interessante que está sendo realizada em Goten na Alemanha atores de uma equipe de teatro municipal apresentam-se para o público que estão dentro de dois carros como eles não têm problemas com arrecadar dinheiro da bilheteria porque eles são do teatro municipal da cidade eles têm a liberdade para esse tipo de apresentação os espectadores eles não saem do carro a peça se passa numa garagem o público é convidado quem é o público o público está dentro de dois carros o carro entra na garagem uma pessoa toda vestida toda paramentada toda protegida vai falar e vai apresentar a peça chamada O Método que retrata uma sociedade no ano de 2057 que foi afetada por um vírus e o isolamento social é o único tratamento olha que interessante será que isso é alguma coisa que nós já conhecemos no ano de 2020 então nós temos várias formas de apresentação de atores e de artistas vamos compartilhar isso com os nossos alunos pedir para que eles pesquisem para que eles entendam essas formas de teatro que estão sendo feitas no momento que nós estamos vivendo que é o momento da pandemia onde teatro palco teatro está fechado cinema está fechado mas já começam algumas apresentações na rua desde que tenha pouco público que nem neste exemplo de Goten na Alemanha vamos pesquisar textos teatrais para os nossos alunos então eu coloco dois links para vocês que levam a textos teatrais para adolescentes a partir dos 12 anos e o professor também pode pesquisar esses textos teatrais nesses links que eu coloco aí para vocês tá é o teatro na escola www.teatronaescola.com e vocês vão ter vários textos teatrais apropriados para as crianças e também vocês podem pesquisar no www.recantodasletras.com.br onde vocês encontram textos para as crianças professores bom trabalho essa semana um grande um forte abraço vamos trabalhar a linguagem do teatro que é muito interessante e nesse momento nós vamos parar a nossa gravação dando um grande abraço e vamos continuar conectados no nosso chat lembrando que nós temos 137 participantes e que nós estamos gravando